Gente, olha a minha tatuagem, que bonita. Eu vi no Instagram. Olha só. Depois que você faz muita tatuagem pequena, você precisa fazer mais, porque você precisa meio que ir contrabalançando. Tipo assim, você fala, cara, eu já tenho um camarão e um coração de morango no braço. Agora eu preciso ter um pão, tá ligado? Com um café, sei lá. Cara, quer saber? Eu não ia fazer nada. Eu ia ver a sessão da tarde e ia ficar deprimida. Eu falei, não, quer saber? Vou reagir à casa. Gente, essa é a coisa mais divertida que a gente faz. Fala sério. Chico, Moedas e Casimiro, safados. Por que a gente não teve essa ideia? Ai, Tchê! Podemos roubar a ideia deles. Roubamos! Nós somos o Robin Hood do YouTube. Mas aí eu tava... O que eu ia falar mesmo? Da tatuagem, se você queria ter um lado. Eu tenho um total desprendimento com o meu corpo. Tipo, a mulher fala assim, deixa eu fazer um sei lá o quê. Eu falo, faz aí. Outro dia eu vi a menina, ela tava fazendo um review daquele blush, que é tipo um gelzinho, parece uma gelatina, que é novo. Não, porque eu escolhi esse daqui porque é o tom de blush que eu mais gosto em mim. Aí eu falei, cara, olha que filha da puta. Eu nem sei qual é o tom de blush que eu mais gosto em mim. E eu queria saber, sabe? Eu queria ter esse cuidado comigo. Eu não sei fazer isso. Eu não sei dar um jeito na minha própria cara. Vou dar uma filosofada. Você percebe que isso vem de você ou de uma pressão estética da sociedade? Sempre foi meio pressão da sociedade. E aí eu fui contra, tipo, bem aquariana mesmo, assim. Tipo, foda-se vocês. Eu sou linda e vocês vão tomar no cu. Eu que não quero saber de nada. Eu mudei de ideia. Eu quis começar a descobrir esse mundo. O mundo dos produtos. O mundo do consumo. Que era um mundo que nunca me foi apresentado. Só que agora eu gosto de me vestir. Eu comecei a gostar das coisas. Tipo, eu vejo essas meninas do TikTok, mano. Elas com 19 anos sabem se maquiar bem pra caralho. Mas hoje estamos aqui em 2024 fazendo o quê? Vendo casa de pessoas famosas. Yeah! Estudando milimetricamente os passos de pessoas ricas pra quê? Pra gente olhar e falar assim, hum, talvez eu também queira uma cobertura de 5 milhões. Que eu acabei de ver aqui o nome do vídeo. Fiquei um pouco chocado. Vamos começar então. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal. Ativa a sineta. A gente vai começar agora a desmendar a casa dele. Do homem. John Vloss. Pagaria 5 milhões numa cobertura? Pagaria. Ó! Vale, vale, vale! Oi! Aqui é onde acontece o pedido. Ai, que... Heteros! Heteros! Come, John! Come on! Todas as honras aí, a EP do Scooby, meu brother. Porra. Fofo. Scooby, sério. Tamo junto pra caralho. Te adoro, moleque. Que moleque maneiro. E ele veio aqui em casa também e a gente fez esse mesmo programa aí. E a Lurian tem uma participação icônica. Tem que assistir. Tem que botar pra assistir. Pois é, a gente pensou... Para, 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 para. Para, o que não é isso? Caralho! Eu só vi em casa... Ai, juro. Eu vi em câmera lenta. Será que a gente reage? Quem sabe? Veremos. Tá bom, vai ser que nem a gente no vídeo do... Do... Falha de cobertura aqui. Tudo de futebol a gente não vai ter entendido. A gente não vai entender nada. Olha os sapatos, olha os tênis dele. Olha, parece Castelo Rá-Tim-Bum. Parece os tênis do Bongô do Castelo Rá-Tim-Bum. Coleção VIP, tá? Você pode ver ali que tem uma collab com o Woody do Toy Story, Buzz Lightyear. E aqui, ó, bem no início, o Patrick. Meu Deus, vai ser o Patrick. Aonde? Eu não entendi nada. Mais um plod pra visita começando. E hoje eu comecei aqui, no sofá, porque aqui eu sou o Acáudio. Gente, olha a árvore... Ah, eu tô... Cafona. Eu tô um pouco... Eu acho que eu tô achando muita informação. Calma aí, calma aí. Calma aí. Cafona, cafona. Um, cafona. Dois. Meu parceiro, John. Cafona, três. Gente, tem uma mesa de... Tem um negócio de rolê. É, pô, o que é isso? O que é isso mesmo? É como é viciado no game? Dá uma analisada nisso. Meu... Bora aí, seu... Olha quem chegou. Rei das lives. O cara tá bombado. Tô olhando aí na internet. Eu não paro de... Eu tô naquele explorer lá do Instagram. Não para de aparecer vídeo teu, irmão. É pecado lá. Eu vou seguir o John Vlogs. Farias. Ai. O Favon ama um padrão. O Favon ama, pai. Eu não gosto de... Faria, galera. Faria. Olha a namorada dele. A namorada dele é mó gostosa, cara. Quem é a princesa? Cadê? Desculpa, moça. Desculpa. Sororidade? Sororidade? Pai, que é que eu sou melhor que essa... Empoderada. Porra, não sou melhor, não. Parabéns, moça. A Emily Garcia é ex dele, né? A Emily Garcia é uma muito gostosa aqui da casa do... Da Barra? Eu não fico a coisa do meu dinheiro. Eu lembro, eu lembro dessa porra. Eu nunca vi essa Mona em toda a minha vida. Eu vi que ela faz Blaze. Ô, Emily, tão jovem. Ih, caralho. Que clima esse vídeo, hein? Vambora. Fui infectado. E aí virou meu amigo. Meu irmão. Cara, é um gênio. Gênio. Tá vendo como Scooby é maneiro, cara? É, tá vendo? E eu acho o Scooby muito fofo. E o Scooby tem um bagulho... Ele vem pra cá, ele vai pra casa do John Vlogs, ele não tem problema com ninguém, tá ligado? É, vambora. Isso aqui, dá uma analisada em volta. Nossa, o Perdizes é cheio de ladeira, mas tem um visual lindo. Olha assim, nossa senhora. O chão todo de mármore. Ô, John Vlogs. Ô, nossa, que vi... Ai, isso é vistão, tá? Vou falar de São Paulo. Não, em São Paulo isso é vistão. Em São Paulo isso é vistão. Pô, não é nosso Rio de Janeiro, mas é pica. Eu olho esse parque ali e dá pra... Quando tem algum show, a gente escuta tudo aqui de casa. Não precisa lembrar isso. O que é boom show mesmo? Fica escutando tudo. Cara, olha o visual que esse cara... É tomando um whiskyzinho aqui com essa vistona de noite. Com uma mulher gostosa te esperando pra tu fuder legal. Eu tô de boa, tá? Já tem uns... Pra mais de dois mil reais, se aquela garrafa azul do meio foi um Royal Salou ali, ó. Caralho, Bruninho. Joga na cara, é hétero. Nossa, gente, o Bruninho ali tá... Que isso, cara? O Bruninho acabou de chegar da reunião do AA, veio gravar com a gente. Caralho. Eu tô visualizando a vida desse brother, cara. Ele fazendo livezinha dele com uma... Isso aqui de noite deve ser muito foda. Tem que pedir pra fazer vídeo na casa dele de noite. Pra quem não conhece, é o mesmo do streaming, é isso? Esse aqui é a minha mesa de live, faço live quase todos os dias. Também gosto de jogar, né? Então tem um PCzinho pra jogar CS, PUBG, qualquer jogo, COD. Esse moleque tem 5 milhões pra meter numa cobertura. Ele flana pela vida, né? Ele desliza. Quantos anos ele tem? 24 anos. Ah, vai tomar no cu, cara. Vai se fuder, cara. Em que momento da vida. Os trintões aqui, os trintões. Os trintões. Meu Deus. Ai, John Vlogs. Mas é que eu olhei pra roupinha dele. Eu pensei, isso daí deve ter custado uma nota bolada, moleque. Deve estar ganhando hoje muito mais de 100 milhões por ano, tá? Isso aí, fácil. Mas fazendo o quê? Então, ele tem um contrato aí com aquela empresa, né? Ah, eu quero fazer propaganda pra jogo de azar. Foda-se. Tem aqui o monitor da Benquim. Brincadeira, eu quero dar. É a TV da Rex. No lado é pra ler o chat, ver as coisas, microfone, câmera. Não, eu tava com o cara. Verdade. Eu tava com... Inclusive, vamos pegar uns cortes aí e colocar aí. Que o cara pegou onda comigo lá em Nazaré. O cara foi pra lá. Foi branco. Não, primeira onda que a gente colocou ele, ele já ficou em pé. Ah, eu quero brincar disso. Eu quero brincar. Desceu a onda de, sei lá, um metro e meio, dois metros em Nazaré. Um medo danado. E foi. Cara, tem gente que fica mó tempão só pra conseguir ficar em pé quando acorda, assim, quando o jet ski sai, o cara já de primeira. Ah, eu consigo também. Ah, eu acho que eu sou bom de equilíbrio, sabia? Pô, eu faço exercício pra caralho. E aí, o melhor. Pode perguntar os três da live aí. A galera aparecer do nada. Seis e meia da manhã. O cara fazendo live. Mó galera já na live. A galera aparecer na praia gritando. Cara, ele é muito famoso, Fabão. Eu tô que nem minha mãe aqui agora. Eu tô que nem minha mãe. Chegou um cara lá com a mãe. O cara veio da Espanha dirigindo, porque sabia que o John falou nos stories. Ah, mãe, eu vou estar em Nazaré. O cara foi da Espanha dirigindo até lá. Um dia e meio dirigindo pra ver a gente. Caralho, John Vlogs. Parabéns, pô. Esse cara acabou de dar 58 tapas na nossa cara. A gente tá humilhado, como é que a gente vai seguir esse vídeo, cara? Eu não tenho palavras. Você vê que eu não consigo falar. Eu tô assim, ó. Eu tô me sentindo humilhada aqui do nada, cara. Vocês estão entrando num universo que vocês não sabem o poder. Eu acordei me sentindo bem sucedida, ô Bruninho. Eu tava me sentindo bem. Eu tava feliz com as minhas conquistas, cara. A mamãe tinha que estar aqui, ó. Um beijo pra você. Porque ele só fala da mãe o tempo inteiro. Minha mãe é meu tudo, eu e ela. A gente tava na Azaré, ele é minha mãe, minha mãe, minha mãe. Então, tia, um beijo pra você. Sua fã. Na próxima, você tem que estar aqui presente com a gente. Ele é gostoso sim. Depois de falar que ele ganha 100 milhões, eu... Que fique claro, John Vlogs, que lá no início, onde eu sabia apenas que você era o streamer... Ele já te achou gostoso. Eu já te quis. Eu realmente fui pelo dinheiro mesmo. Tô ligado. Agora eu quero mais ainda quanto dinheiro. Não vou mentir. Se você gostar de sinuca, dá pra jogar uma sinuquinha em harioca. Ô, John é carioca, tá? Ó, com gole tudo, hein, John. Ele não é de São Paulo, ele é do Rio de Janeiro. Ele é do Rio? Carioca, sem o sotaque de carioca. É mesmo? É mesmo? Na real, tu é uma mistura braba. Tu é de Macaé. Mas tu foi alfabetizado nos Estados Unidos. Suízo. Em qual lugar? Houston, Texas. Houston, Texas. Privilegiado. Nossa, ele é uma figura muito específica, esse moleque. Meu Deus do céu. Texano. Cara é headnack. Tem o sotaque de caipira. Sotaque de caipira lá na Griga. Não tem, não. E aí, morou até quantos anos lá? Aí, eu morei lá até os 19. Até os 19? Ah, ele foi... Até pouco tempo eu tava fazendo, verdadeiro. É, os 19, eu fiquei lá. Nesse meio tempo, né? Eu fui pra Coreia do Sul, porque meu pai fez uma plataforma lá. O pai dele tem bagulho de plataforma de petróleo. Moleque, eu tô ficando meio chocada aqui. Pera, é de petróleo mesmo. Fez uma plataforma lá. Pode ser uma plataforma de... De quê? Streaming. Como é que começou a vida, assim, tipo, internet? Porque, mano, tipo, sei lá, de uns anos pra cá, você dominou a parada, né? Tipo, todo mundo olha, vê você em todos... Tá em todos os lugares também, Unir Presente, tá? O cara tava semana passada em Nazaré. Aí, tipo, há uns dias atrás, o cara tava no Carlinhos lá. No... Não é da Barra? Tava na Casa da Barra. Na Casa da Barra. E depois o cara já tá vindo à Noronha. E tipo, hoje, já tá aqui gravando comigo, hein? Ué, ele é rico. Tá aqui, meu irmão. Cara, Unir Presente. É que tem um deles. Ele é rico. Tem um deles. Ele é clonado. Tipo, ele dá com esses clones e manda um pra cada lugar. Pô, eu sou um cara que tem muita energia. Óbvio, tu tem 24 anos, cara. Primeiro dia de vlog, eu sou a idade. Meu Deus, eu... Ele... Ah! E ele era o lindo do colégio, entendeu? Isso ele gravou o quê? Ano passado, né? Ele tem... Gente, isso aí, qualquer menina de colégio gosta desse moleque. Total. Era o menino que fazia bullying. Minha escola, cara. Dá uma olhada aí. Tem um professor vindo ali, mas... Galera. Tamo junto. Galera. Eu vou começar aí o primeiro dia. Durante o dia eu vou pegar umas imagens aí do que eu tô fazendo. É muito louco. Gente, é muito louco. Tá tudo muito louco pra mim. Porque a gente não pegou... A gente tem 30, Fabão. A gente não pegou, tipo... A gente não pegou essa coisa de se filmar e de fazer... Porque chegou com... Chegou com o quê? Com o Snapchat. É... Esse negócio de você fazer... Primeira pessoa veio com o Snapchat e a gente... A gente tá com 30. Na época do Snapchat, a gente já devia estar com uns 19. Aí, por exemplo, porra, eu tenho um sobrinho de 10 anos que tava fazendo live no YouTube. É isso. 10 anos. Eu demorei pra caralho pra fazer conteúdo na internet. Eu comecei a postar coisa no Instagram. Mas, assim, em 2017, 2016. Foi ali que eu comecei a fazer coisa. É, eu não tenho coragem de falar que eu sou nativa digital. E isso é que é nativo digital. É a mulher de 15 anos fazendo vídeo. Estou pra mostrar como que era a vida lá, pra trabalhar, estudar. Aí eu olhei e falei, mano, isso aqui vai ser limitado demais pra mim. Se eu ficar nesse nicho, o cara que quer vir pros Estados Unidos vai me conhecer. Mas e o cara do Brasil? Tipo, o entretenimento. Como que chega nesse ponto? Aí eu comecei a parar de falar sobre o preço das coisas. Parar de mostrar muita coisa que era só de lá. E o que expandiu. Comecei a viajar muito. Dentro dos Estados Unidos, mostrava mais meus amigos. Puxando o lifestyle. E a minha referência foi um cara chamado Roman Atwood Vlogs. E isso daí veio o John Vlogs? Veio o John Vlogs. Meu nome é Luan. Tem nada a ver com o John, nem Jonathan. Olha que loucura. Qual o nome dele? Eu não tinha nome. Luan? Achava que eu ficava avôo dessa parada. Tem alguém tirando sua mãe que te chamou de Luan? Não, só minha mãe. Eu só descobri que o meu avô se chamava Renato. véia, cara. Tipo, 12 anos assim. Você chamava ele de quê? Bandeira. E todo mundo chamava ele de vô bandeira. Tipo, era vô bandeira e todo mundo chamava ele de bandeira. Todo mundo. E aí virou essa loucura, deu certo. No primeiro mês de canal, acho que eu ganhei 5, 6 mil inscritos. Em 6 meses já tava batendo perto de 50 mil. Tem aqui, ó. E foi indo. Chegou essas plaquinhas. Caralho, joga na cara. A nossa tá chegando, tá chegando. A gente foi assim também. Uns 6 meses a gente já fez 50 mil. É porque naquela época... A gente... A gente, ó. A gente e John Boggs. O futuro... O futuro... O nosso futuro. Baixa a bolinha, John Boggs. John, 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 John. John, John, baixa essa bolinha. Cadeira de jogador, hein, parceiro. Essa cadeira aí é do Edu Gaspar, que morava aqui. Deixou a cadeira e o quadro. Que eu pedi pra ele. Eu falei... Achei maneiro a cadeira. Mas eu quero a cadeira do Edu e o quadro da Copa do Mundo. E o quadro da Copa do Mundo da 2018 ali, todos os jogadores que eu... E era toda a Santista, o Botafoguense, não? É que eu fechei uns contratos ali. Ah, eu deixei ali, né? Aí, ó, pra ver o... É o símbolo do carvão. É o símbolo do aqui, ó. Se você quiser algum jogo do Santos e tudo mais... Aí eu tenho medo dele. Eu vou ficar mudo o vídeo inteiro. Eu vou assistir assim, ó. Eu lembro que na pandemia começou a aparecer muita coisa sua que tu tava fazendo as lives. Mas antes da pandemia, o Stubber é muito bom entrevistador, hein? O Stubber é muito bom entrevistador, hein? O Stubber é muito bom entrevistador aí no Brasil. Ele é ótimo. Foi a mansão da Breckham, que era uma mansão em Orlando. Eu, Edu Koff, Portuga... Pera aí, ele é aquele do meio? É... Não, ele tá ali, ó, de azul. Pô, ele mudou muito, né? Será que ele faz amor com suco? Gente, ele tava num cativeiro naquela cena, né? Não, cara, eu não conheci nem direito o Twitch, mano. Caralho. Eu fui lá de por causa desse cara. Tipo, o cara falou, não, que eu faço a live na Twitch. Eu falei, como? Como? Eu não convido a live, mó galera bombando a live. E na Twitch tem vários caras fodas. Tipo, o Gaulês, tem o Casimiro. O Podpá também tá lá fazendo live. E são todos nichos diferentes. O meu é totalmente diferente de todos eles. Que eu puxo pra um lado, é mais lifestyle. Ah, e vamos fazer uma live na Twitch. De uma live de 100 mil, quando a gente vai ter 100 mil no YouTube, a gente faz uma live na Twitch. A gente tinha que fazer live no YouTube, né? Curtiria mesmo. E olha que 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Essa galera que tá assistindo, eu falei, ou eles estão virados, né? Passaram a noite sem julgando. Mas ele deve ir virado. Ou sei lá, não. Acordar muito 6 horas da manhã é um horário, tipo, cara, que eu não consigo imaginar pessoas, tipo, na frente do computador ou de um celular assistindo uma live, mano. Foi uma loucura. E eu peguei também diferentes, vários gringos fazendo isso e tal. Eu já gostava desse tipo de conteúdo que eu faço hoje. Foi lá na NBA, eu vi com o Pedrinho, o Pedrinho. Eu fiz isso em 2018, sabia? É maneiro o programa do Scoop, porque ele é meio entrevistar mesmo. É uma desculpa que ele vai pra casa, né? Tá mostrando porra nenhuma da casa. É que nem os vlogs que eu fazia quando era criança. E aí subiu... Mas é maneiro, porque aí fica descontraído, você entrevista o cara em casa, né? Total. Ferrari. Não, mostra os carros dele. Ferrari. Havan, Havan, Havan bolado. Havan tá aí. É, adorei. Cara, o que que a gente faz com isso? Eu não vou falar nada. Havan, eu acho mais maneiro do que a gente desce lá depois. Ah, eu amei, amei Havan. Eu queria ir pelo ar agora. Ele não quer mais pelo asfalto. Meu amigo quer ir pelo ar, parceiro. É um sonho, né? Tá errado não, ele tá certo. É meu sonho também. Aí, usar jatinho é coisa de cuzão, tá? Só... Ei, ei. Que isso, John Flockes quer usar? Já deixei aqui, ó, um ramo pra vocês. Não, já, o Ramirez, que sai com o meu negocinho, ó. Eu já roubei, já roubei um... Eu sou viciado em salaminho com limão. Eu amo também, Scooby, eu amo! Eu tenho um salaminho pra vocês. Nossa, eu amo salaminho com limão. Caralho, eu não ofereci nada pro Scooby quando ele veio aqui. Eu não sei receber. E aqui é a nossa sala, nosso ambiente, pra fazer reunião. Visual pra tudo que é lado. Tu vê São Paulo, 360 graus. Isso aí é pica. Vou mostrar a área de fora aqui. Vamos pra área de fora. Vamos pra área de fora. Caralho, tem escada. Meu sonho é ter casa com escada. Para. Eita, e a chave? Nada. Aí, ó. Aí, ó. Então, vamos lá pra cima primeiro. Vamos por fora. Não parece meio nordeste o sotaque dele? Não, eu acho que ele tem um sotaque gringo, do Texas. E lá, o Texas tem esse sotaque mais do interior. É uma mescla de arrastar a palavra do texano pro português. E aí, fica uma coisa meio goiano. Ele apertou 22 com certeza, né? Ah, mas daí, minha filha, ele não apertou. Ele deu dois tiros no dois. Pó, pó. Mas tem um lavabo que você caga olhando a veja de São Paulo. Pode ser, tá ligado. É isso, isso é legal. Eu ia fazer cocô aí direto, até porque dá pra você botar o pé na frente, na parede da frente. Eu amo. Já fiz muito isso. Ah, isso aqui é maneiro, cara. Porra. Ah, o Scooby é muito fofo, cara. Passa o tempo, né, cara? Ele senta aqui, ó, tem um apoiador de braço. Pô, esse quadro não é nada, né? É mó caô esse quadro aí. Pintaram de vermelho. Mas o John gostou. Eu vou viajando em São Paulo. Banhando os prédios. Gostei. A Play 9 tem um banheiro que é assim. Não vou falar que eu usei pra nem ser demitido, mas... Ai, eu já usei. Ai, agora eu posso falar. Eu não usei, eu não usei, eu acho. Cláudio trabalha aqui em casa, cuida de mim. Oi, meu amor, tudo bem? Tudo e vocês? Tudo bem? Ele dá muito trabalho? Não, ele é de boa. De boa? Fala a verdade, fala a verdade. Ih, cara, tá definendo. Mas ele é mesmo. A nossa área gourmetzinha. Ou... Ele fala área gourmet também, tá vendo? E ele fala no diminutivo, área gourmetzinha. Cara, que saco. Na verdade, o John, ele não tem um apartamento. Ele tem uma casa em cima de um apartamento. A verdade é essa. É, isso aqui dá pra gente fazer morar. Caralho. Chopeira, churrasqueira. Caralho. Meu Deus, agora ele jogou na minha cara. Meu Deus, como é bom ser rico. Cara, no dia que eu tiver uma chopeira e uma piscininha no Rio de Janeiro... Porra. Eu vou ser a mulher mais feliz do mundo. Escreve, assim, quando eu alcançar todos os meus objetivos, eu darei sinais. Vai acabar a menina, hein? Ai, amiga. De bom, já gostei. Cheio de Red Bull. Que delícia, meu Deus, meu Deus. Olha, B-feater. Cara, ele, ele, meu Deus, ele me humilha a cada minuto que passa. Vindo aqui, não falta aqui. É isso. Comprei aquele rosê piscinho ali, porque as mulheres gostam, né? No dia caro, né? Ah, tá solteiro, tá solteiro? Tá solteiro. O amigo tá solteiro. Esse moleque deve comer muita mulher. Mas será que ele... Nada não, deixa quieto. Tem cara de ser pirocudo. Será? Eu acho que tem. Será que não? Não sei. Eu acho que... Não tem uma. Tu acha? Não. De camisinha. Ai, que louco. Eu vi uma coisa tão baixa. Eu tô passando mal. Eu quero parar. Eu quero parar agora. Calma, calma. Eu quero parar agora. Eu veria pra dar uma resposta, assim. Você veria? Eu me proponho a dar um... Só pra saber, né? Pelo canal. Entendeu? Então pode chegar lá, cara. Chique, hein? Aqui nós temos a vista também de São Paulo, né? Tudo... O bom dessa casa, cara, é vista. Eu sou um cara que eu gosto muito de vista. Dá pra você ver tudo. Tem a... Entrando, é todo bom. Uma jacuzzi. Aqui nós... Nós temos nossa jacuzzi. Aqui é onde acontece o filme. Se eu entrei três vezes, foi muito. Ah, vai... Pedras de Jal. Pedras de Jal. Por que que tem, se você só entrou três vezes? Ah, ele tá tirando onda. Ele tá tirando onda. Quando tiver festinha, não me chama porque eu sou casado. Mas chama a sua mulher, pô, gente. Com os vasqueiros. Ah, e se gerar. Com aquele encontro de casais, uma coisa mais social, amigos. Acho que boa. O Scooby levou na moral, porque podia ter levado no... Nossa, poderia ter dado um climão. Ah, tem a sauninha ali, maneiro. Nossa, John Vlog. Eu gosto de sauna. Ah, sabe o que isso parece? Um apartamento em Nova York, não parece? Parece muito. Tu prefere sauna seca ou a vapor? Ah, eu só fui com vapor. Eu nunca fui na seca. I love sauna seca. Forever sauna seca. Dependendo do que você for fazer, a seca te deixa sem ar. Ah, e é que tem um cheirão de eucalipto. Ah, e eu não gosto dessa, então não. Então eu já fui na seca. Eu nunca transei na sauna seca? Não, eu já entrei numa sauna onde tava rolando um... Seca? E tinha esse cheirão de eucalipto, e eu fiquei sem arzinho, assim. Olha que eu não fiz nada, porque minha respiração é de pug. Aí eu saio. Tem essa água aí que ligaram hoje. Juro por Deus, não tava ligado. Ligaram hoje. Não funciona. Ligaram hoje. Eu não consegui. O quê? É uma água que cai. Isso aqui no caso é tipo... Eu não preciso. Uma gastação de água pra quê? Tá com dinheiro, não tem o que fazer. Vamos fazer uma água descendo pra ficar bonito. É isso aí mesmo, Scooby. Denunciei. É isso, Scooby. Olha que água aí que tá botando pra funcionar. Botou na coluja. Vou lá pra cima. Vou lá pra cima. É o equipamento de sol, isso é bom. Não, tudo sem estar com a festa completa aqui. Isso aqui tem um projetor, ó. Que besse. Ali, ó. Ai, eu amo projetor. Tô vendo? Também. Aqui em cima, projetor, liga, jogo de futebol, qualquer parada. Caralho, que pica. A estrutura do amigo está montada. Que pica. Rapaz, aqui nós temos... Aqui, ó. As camisas... Cara, olha isso. E essa parede de vidro aqui. Cara, que pica tua casa, John Vlogs. Tu humilhou, humilhou. Um presentezinho, hein. Aqui, ó. Camisa do Neymar. Olha, do Patá. Isso aqui foi do homem, presente do homem. Eu tive que enquadrar, né? Camisa do João Pedro. João Pedro, amigo meu. Joga lá na Inglaterra. O Neymar tá jogando no Patá? Bravo, novinho, 22 anos de idade. Não, calma aí, calma aí. Tá matando tudo na... Aquela camisa ali é do PSG que fica na França. Isso. O patrocinador que é o Catar. E tá escrito Catar Airways. Porque tá escrito Catar Airways. Eu pensei que fosse o nome do time. Se o Catar Airways. Bravo, novinho, 22 anos de idade. Homem, tá matando tudo na Europa. Me dê uma camisa dele, coloquei. Aí, aí, ó. E o outro do Neymar. Cara, o Neymar é o ídolo desses caras, né, cara? Minha mãe. Pô, garotou nela, né? Minha mãe, é essa aí mesmo. Olha o Scooby se vingando. Temos aqui uns prêmios que eu já ganhei do YouTube, da Booyah. Foto com o meu cachorro que já faleceu, mas deixa aí, né? Ah, não. Sem saudade dele. Ah, não. Pô, tá na hora de botar outro cachorro nessa casa, hein? Casa espaçosa pra caralho. Dá pra tu pegar um animal de rua, hein, ô, John Vlog. Ninguém doutou. Ele tem um elevador, porra. Tem um elevador. Isso daqui é um elevador de coisa? Meu Deus, meu Deus, Bruninho. Olha o Defante aqui que eu não tenho, que é uma foto muito linda. Aí, ó. Ganhei dele de presente. Que isso, que homenagem, hein, cara? Uma homenagem do Defante, que ele me deu a roupa dele aí, da marca dele. Tive que deixar aqui, né? Pra todo mundo que passa na sala. Eu ganhei também uma roupinha do Defante. Chupa, chupa, John Vlogs. Não só a roupa. Vai tomar no cu, vai tomar no cu. Essa piada tem que morrer. Cara, isso aqui é a minha marca de roupa. Já quer escolher umas? Aí, ó. É o Defante novo que tá lançando. Gostei já. Cadê? Qual o seu tamanho? XL. Olha a XL. Ah, trabalha na loja. Mas essa aqui cabe pra você, vai? Essa aqui é G. É Oversize. Coloca aí pra gente ver. Ah, eu dou Oversize. Ai, me dá uma, John. Animal, hein. Quem é esse? Ai, deve ser algum jogador de pôquer foda. Sim, é minha aqui, né? Pra gente assistir um filme, mas joga um pés. Ui! É bem vinho. Eu já... Pra mim, eu ficava aí. Aqui é o seu quarto. Aqui é o meu quarto. Tem um quadro aqui, eu e minha mãe. Ah, esse quarto tá maneiro. Cafona demais. Ai, que lindo. Da torre. Tá tomando o cu. Canalha. Amigo, aqui é... O shopping Cidade Jardim tá aqui. Mano, eu gosto de boleto. Tu vem aqui, ó. É Versace. Entendeu? É não sei o que lá. É isso. Tem alguma... Caralho. Não em relação a valor, mas tem uma aqui especial, assim, pra você. Não, eu não ligo muito pra roupa, não. Ah, dá pra ver umas três, quatro, então. Ô, John Vlogs, não mete essa, John Vlogs. Cara, que porra que não liga pra roupa? Aqui, olha teu armário, porra. Tranquilo. Roupa é roupa. Teu negócio é relógio. Relógio, eu vou. É. Ah, tá vendo? Ele não tá usando por quê? É. Eu tô jogando. Tá no outro lado. Vambora, tem dois closets. Tem dois closets e ele não liga pra roupa. Aqui nós temos um banheiro. Cara, imensa a casa, imensa. Não, eu tô... Eu já tô perdido, eu não sei em que andar eu tô. Ficar na banheira, ver a vista de São Paulo. Meu Deus, que delícia. Ai, que delícia. Cara, dá pra botar um gato nessa casa, ela é toda telada. Dá pra botar um gato. Não, não faz isso, menino. A tela tá solta. Para, para. Para, menino. Adolescente é uma merda. Uau. 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 Eu ia dar igual a cachorra com essa bicha. Uau. Uau. Sabe o que é? Parece as panteras detonando. Sabe aquela cena da Drew Barrymore? Que ela tá ligado? Sim, que ela acorda na caminha, só com a bundinha de lado. Ai, ai, que delícia, papai. Meu Deus, aquele cara era um gostoso. Aqui nós temos... Ali o tênis dele do Patrick ali. Gostei disso, hein? Ah, gente. Mostra pra mim o que é certo. Aqui, aqui, ó. Aqui, 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 aqui. Ah, tá. Tá vendo? Aí esse aqui é Buzz Lightyear. Isso aqui é Toy Story. Esse daqui eu não sei, nem esse. Tacão pra esquiar. Tem as roupas aqui. É. Tem cadastro. Coisa de quem foi criado nos Estados Unidos, né? Pô, mas eu gosto muito de snowboard. Gosto muito. É mesmo, né? Eu amo também. Mas é que o Brasil, né? É isso que eu... Obrigado pelo escudo. Obrigado, porque eu nunca vi... Eu só vi neve... Eu nunca nem vi neve caindo. Eu só vi neve no chão, assim, dura. Quando tá calor, ele vai pro outro. Quando tá frio, ele vem pra cá. Os casacos, pá... Pô, ainda bem que ele mora em São Paulo, porque aí ele tem onde usar. Rasgado, assim, ó. É porque vale muito. Pô, pra ter essa quantidade de casaco no Rio de Janeiro, não ia usar nunca. Abaixo a ditadura da moda de que se... De coisa rasgada, hein? Você não gosta... Você não gosta de coisa rasgada? Não, porque se a gente usar uma coisa rasgada e andar no meio da rua, a gente é chamado de quê? Eu, você, Bruninho, sai com uma camisa rasgada na rua, a gente é chamado de falar... Se a juventude tá perdida, vai ele usar um rasgado, tipo, ó, moda. Por quê? Por quê, John Vlogs? Fala pra nós. Mas se você gostou, tá tudo bem, John Vlogs. Eu tenho uma coleção de casaco também, mas não é assim, não, nesses casaco aí, não. Vocês estão falando aí... Aí tava um barulho estranho aqui na minha sala. Eu, que porra é essa? Que porra é essa? É a Alexa que tá me ouvindo falar e tá pedindo pra eu falar alguma coisa. Para, caralho! Nem te conheço. De Charlie em tênis também, caralho. Eu gosto. Ah, porra, caralho, eu gosto. Aí, ó, aí, ó, do Patrick, do Buzzardir. Caralho, pica. Os dois são Terry Scott, esse aqui é um... É o Ben & Jerry's. Ben & Jerry's. Sabe quanto? Sabe quanto? Quanto é o Ben & Jerry's? Se ele calçar 39, que é o meu, é 15 mil reais. Oi? É isso aí, mas é isso aí. Eu tô história, achei foda. Peraí, pô, vou comprar pra colicionar. Não usa. É, é... Não usa. Ah, eu teria o do Buzz. Mas dá pra usar no Carnaval, iradíssimo, no Carnaval de rua, hein. Bob Esponja. Pô, cresci vendo Bob Esponja, mano. Esse aqui foi um artista dos Estados Unidos, ele fez, eu era... Ah, e esse aí também pro Carnaval faz um sucesso danado. O do Patrick é fofo. Pô, é... Nossa, eu com uma blusinha branca assim, ó, marcando o peitinho, uma calça bem largona, e esse tênis, e um brinco maneiro. Porra, nossa, quero ver... Quero ver se eu não te conquisto, John Vlogs. Você gosta mesmo de tênis? Não, Marro. Ele vai dar um tênis. Nossa, esse aqui é relíquia, irmão. Esse aqui é boladinho. Achei que ele ia ter dado pra ele, que ele ia dar. E tem mais um que tá... É um... Isso aí é um de horda. É caro? É caro. Fique a brava. Esse aqui é o Trophy Rooms. Galera que gosta de tênis, eu tô mostrando. Aqui, eu não pegou o último. Tem 12 mil no mundo, esse aqui é o 3 mil. Tá vendo? Me falta interesse pela vida. Olha um conhecimento que ele tem, que eu não tenho. Eu queria ter um conhecimento sobre alguma coisa específica, sabia? Aí tu conhece tênis, aí tu ouve os rap lá, os caras falando dos tênis, tu sabe o que que é. Tu tá ligado? Eu não tenho interesse pela vida, até parece que, porra, tá ligado? Sou preguiçosa pra caralho, vai tomar no cu. Eu quero ter, eu quero ter. Não por tênis. Tem um Air Jordan desse aí que custa 22 mil. Às vezes é melhor não ter o interesse, né? Às vezes é melhor não ter. Mudei de ideia, mudei de ideia. Não precisa ter, não. 848 de 12 mil. Isso aí, isso aí é relíquia. Isso aí eu sei que meus amigos... Tem uns amigos que são viciados de verdade. Eu gosto de tênis. Tem uns amigos que são viciados. Ele tem aquilo ali, a bolinha perereca? Eu curto. O que que é peteca? A bolinha um dia aberta dentro do tênis, olha o cheirinho dele. O que o chulé vai embora. Caraca! Tá brincando! Que pica essa porra! Sabe que você pode comprar talco da Bozano, né, o John Vlogs? Dois dólares lá nos Estados Unidos, pô. Se quiser, leva duas aí pra você, na chuleta, com chuva. Ah, querido, você ficar mais rico, um presente dos Estados Unidos e vender, vambora! Com certeza ideia boa, hein, empreendedor! Ai, mente de empreendedor! Parabéns, Pedro Scooby! Desbloqueou o mindset, Pedro Scooby. Aqui nós temos alguns relógios. Aqui tem alguns apartamentos. O mais brabo não tá aqui. Que é de novo em Portugal. Tá lá em Portugal, é. Tem aqui um Rolex. Esse aqui é... Nossa senhora. Então ele é tudo modificado. Eu ia ter medo de mostrar isso. Chegar no Rolex com esse aqui, eles consideram falso, porque eu mexi no relógio da Rolex. Ah, entendi. Porque é uma parada que os gringos, os rappers começaram a fazer lá fora. Aí ele tá cheio de brilho. Foi 20 mil dólares esse. Equivalente a 2 milhões e meio de reais. O que eu comprei recente, mas... Não está aqui. Não está aqui. Que ideia custar essa baratela de 1 milhão de reais. Não, eu levei ele pra loja, porque saiu um pininho dele. Esse aí custou 1 milhão. Aí eu falei... O pininho? O que você comprou o negócio do pininho vai sair comigo. Já tô levando lá pro cara ver se eu devolvo pro cara que eu comprei, né? E só tem 30 no mundo. É melhor não perder o relógio de 1 milhão de reais. Tem só 30 no mundo. Mano, eu entrei pra colecionar relógio agora, por quê? Muita gente fala, ah, você quer se mostrar, não sei o quê. Mas é investimento. Eu com o Richard Miller em Miami fiz networking com três caras milionários lá de business. Não, esse moleque é muito conectado. Pra quem acompanha ele na internet vê. Tá vendo como é o mundo? Caralho. Gente, o mundo é uma grande imagem. Eu nunca tinha botado na minha vida roupa de marca. Mas tu meteu uma Prada, uma Balenciaga. Cara, tu ganhou... É uma... O pessoal vira assim no... É uma porra o que eu tô falando, mas é isso aí mesmo. É isso aí mesmo. É isso, o rolê. Dinheiro atrás dinheiro, gente. É uma grande realidade. Não dá pra onde fugir. E tem ainda também, dentro desse meio, tem o nome também. Nome e renome, né? A gente não pode esquecer disso. Porque nome também é abrir porta. É uma porta que vai abrindo outra porta, que vai abrindo outra porta, que vai abrindo outra porta. Eu acho isso foda. Isso daí eu reconheci, eu acho foda. Tô pensando muito, cara. Porque é muito... Aí o estágio inicial é o choque da gente olhar, zoar. Pra quê? Ah, eu não teria isso. Aí depois você vai caindo na real, você fica, não, peraí. Aí eu pego, tipo, a minha realidade de vida, que era uma galera que tinha grana, tinha nome, mais do que grana. Tinha nome, que é, tipo, elite cultural. Só que é muito anti-consumo, né? Você tem uma relação sábia com grana? Não. De gastar, de saber... Não, eu, tipo, hoje em dia... Não, hoje em dia eu tenho... Não, tipo, eu não sou gastadeira, zero, zero gastadeira. Mas você tem noção da... Não, eu boto na mão de alguém que vai cuidar do meu dinheiro lindamente. Então, isso já é uma noção. E vai investir. De grana. Eu sinto que eu tô fazendo esse exercício. Eu amo ganhar dinheiro, mas eu sinto que eu tô fazendo esse exercício de valorar o consumo, assim. Tipo, é uma outra relação. Porque como você já está fodido, não vai ganhar dinheiro. Aí eu tive uma coisa meio poeril com o dinheiro também, quando eu comecei a ganhar dinheiro. Era meio como se não fosse meu, sabe? Eu, tipo, agora é que eu tô tendo uma consciência, assim, mais profunda de, tipo, esse é o meu dinheiro, essa é a minha grana, sabe? Fruto do meu trabalho. Fruto do meu trabalho. É. Pode crer. Esse ano eu tô... Esse ano é o meu foco. Aprender investimentos. Mais do que aprender investimentos, que é uma pira, louca e muito desgastante, é botar na mão de alguém que invista pra você. Não, é. Aprender a investir é isso. Encontrar alguém que fala, investe pra mim. Quando eu comecei a ganhar dinheiro agora, agora, de verdade, assim, com internet, foi muito assustador. Foi muito assustador. Você fica até tel da cabeça, cara. Você fica, tipo... E querendo ser ética, então, querendo, tipo, compensar bem e ter uma boa equipe, tendo pretensões, assim, nossa, você fica muito... é muito chocante. Você movimenta muito dinheiro, cara. Você ter funcionário é uma coisa que é muito louco, é uma responsa, assim. As pessoas falam assim, o cara tá lá, tá rico, né? Não, cara, o cara tá rodando o mundo, conectando, networking, entendeu? Às vezes, apresenta um pro outro, faz um negócio com um, faz um negócio com o outro. Trabalha, né? O cara trabalha. Isso aí não para, gente. Tem que trabalhar, tem que trabalhar. Isso aí não para. Chegou, pegou o voo 3 da... Eu lembro lá em Portugal. Pegou o voo 3 da madrugada, chegou lá em Portugal 6 da manhã, eu fui lá pegar ele no aeroporto. Depois da noite, ele já tava embarcando pro Brasil, ficou nem 24 horas. O convite que o homem fez pra eu falar com ele, você é louco. Cara, deve ser muito bom isso, né? Tu tá, tipo, falar, foda-se, vou pegar um avião agora pra Portugal. Eu podia ter ido pra BH agora no domingo pra ficar de lá, ter uns dias de folga. Tipo, tá ligado? Só que tudo pra mim... Pra mim, até ir pra BH parece muita loucura, sabe? Esse rolê de, tipo, de ir pros lugares é engraçado. Quando você começa a ter essa flexibilidade mesmo, né? De, tipo, ah, eu acho que eu vou pra BH. O que eu entendo é muito assustador. Tipo, ah, preciso me organizar para... Não, só São Paulo pra mim, tipo, eu falar, eu pego um carro, vou pra São Paulo, eu tenho um apartamento em São Paulo. Eu pego um carro, vou pro Rio, tenho um apartamento no Rio. Pra mim, isso já é gigantesco, moleque. Isso é... Eu fico me sentindo a pessoa mais bem-sucedida do Rio de Janeiro, do Brasil. Eu não... Eu não posso ficar sozinho. Nem eu. Eu prefiro que meus amigos fiquem aqui, a gente fica, pô, almoçando junto, saindo pra jantar, tudo junto. E os quartos aí, tá desde o último dono, aí fica... Morre a exemplo é quem fica longe. Esse aqui era do filho, do antigo dono. Todo... Todo tematizado de futebol. Mano, não era. É a vez que é também de São Paulo. Mano, eu falei... Cagaram pra esse quarto. Deixaram a... Deixaram a pintura... Até por meus amigos que ficam aí, foda-se. Deixaram a pintura do filho do cara. A pintura do boneco. É o Marcelino, pão e vinho ali. É o Marcelino... O Marcelino, pão e vinho ali na parede, foda-se. A casa toda moderna. Ah, ele tá onde? Tá no quarto do Marcelino, pão e vinho. Uma criancinha. Pra cá nós temos o quarto do Cabritos. Onde ele sempre dorme. É um dos meus amigos também. O quarto do que? Cabritos? Que também até mais... Cabritos. Ó, quem tá dormindo aqui, o Gélio? Olha, o Gélio, tá aqui. Dormindo no quarto do Cabritos. Que isso? Para. O John Vlogs largou os quartos dos amigos com as coisas do negócio antigo. Gélio. Só. Que também é... Como é que o cara vai transar aí, meu camarada? Tu fudiu o cara. Nessa cama de parede mulher. Da Barbie. O Cabrito, outro dia, trouxe uma mina pra dormir com ele aqui, meu pai da Barbie. Foi incrível. É, cara. Pô, cara. É, cara. Eu imagino, é uma surpresa pra você. Oi, Cabrito. É uma surpresa pra você. Oi, Cabrito. Eu trouxe você pro castelo. Pro castelo da Barbie. Porque você é uma Barbie. Tem uma cozinha aqui. E eles ficam se divertindo, né? Que isso, cara? Gente, tira essas paradas. Não tem que deixar eles aqui. Por que eu não podia? Como assim não podia, John Vlogs? Que que é isso? Que que é isso? Fazem aqui, ó. Ele tem que ter... Tem a melhor salida. Só que as é a logada, né? De um vlogger. Cara, que bagulho aleatório, moleque. Parece que eu tô num filme aleatório. É o segundo ato de um filme. É o segundo ato de um filme. Marca meu câmera, meu braço direito. Cresceu comigo. Ai, meu pai. Olha lá. Tem uma decoraçãozinha temática. Gente, que bagulho aleatório. É um quarto de menina. É Defante. Gente, ele é apaixonado pelo Defante. Ele é apaixonado pelo Defante. Você está em toda a parte aqui, cara. Parece que em algum momento o Doce bateu. Bota lá no laptop alguma parada nossa. Aqui nós temos um PC que às vezes o Marco Trump, ele conecta aqui na televisão. Me ajuda nas paradas. Gente, tá muito aleatório. Tipo, esses quartos horrorosos, cara. Parece... Juro, não parece que é dentro dessa casa. É, era de mulher aqui, né? Deixando aqui pra ele se maquiar. Ei, ei, ei. É de mulher. Deixei aqui pra ele se maquiar. Já foi pro caralho esse vídeo, hein? Editor, borra a cara dos homens. Ah, não estou aqui, não. Aqui é o quartinho do segurança. Meu Deus, o segurança mora num... Ele tem segurança, mora num cubículo, Fabão. Com vidro tapado ali. Gente, ele sequestrou alguém. Calma. Que isso? Gente, do nada esse vídeo virou uma declaração de sequestro. É, muita gente sabe, né, que eu entrei... Ajudei a abrir no Brasil. E você olha lá, tem a... O quê? Tem medo do quê? Abre aspas. Ajudei a... É, muita gente sabe, né, que eu entrei... Ajudei a abrir no Brasil. E você... Se não fosse eu fechando os contratos, seria alguma outra agência, algum velho, um monte de outra gente que ganha de... Se não fosse eu, ia ser outra pessoa, né? Então, pô, que seja eu, né? Esqueça aí. Esqueça tudo. Ferrari? O que é Ferrari, mano? Tô vendendo a Ferrari porque a vanzinha... Não, já apresentava. Agora que eu entendi porque ele tava mostrando tudo, assim, sem freio, o cara tem segurança 24 horas. Pô, mas bota num quartinho melhor essa segurança porque eles devem ter trabalho contigo, hein, moleque? Ó, 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 ó o luxo na parada. Ó, ó o banco fechando. Caralho, caralho. Eu acho que é o comando da Alexa também. Alexa, fecha a banca, ela fecha a banca. Negocinho aqui, eu não aprendi os comandos todos. Netflix. Tem aqui PS5. Caralho. Tem a Netflix, tem Globoplay, YouTube, Prime Vídeo, geladeira. Ai, eu ia querer ver Renascera aí dentro. Nossa, eu queria ver, eu queria ver a Ana Maria Braga aí dentro. É o Red Bull, parceiro, hein, ó. Ai, que lindo. Ah, esqueça tudo. Nossa, Red Bullzinho agora. Tá geladinho, ó. Um bridge. Rapaz, esse aqui tá gelado, tá, ó. Ai, que delícia de um Vlogs. A maneira, e se você apertar aqui, tipo, tem massagem, dá pra esquentar o cozinho. Mentira, mentira. Ai, eu adoro, eu particularmente. Não, mexe aqui, ó, deita mais, ó. Quando você quer deitar ela, ela vira uma cama total. Você bota pra frente aqui. Por que que ele vai esquentar o cozinho? Joga pra frente. Que isso, não, 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 não. Você vai tudo pra frente e vira uma camona. Ai, você abre aqui. Eu normalmente abro isso aqui. Quando eu tô no trânsito de São Paulo, ah, tô cansado. Se eu chegar de um lugar pra outro, ir pro aeroporto, uma hora pro aeroporto, não sei o que. A gente faz isso. Nossa senhora. Ah, que isso, cara. Joga pra trás. Ah, mas todo o, todo ovelho é assim, né não? Ah, olha isso, cara. Nossa senhora, eu tô choquita. Vamos pra onde agora? Caralho, eu tô chocada. Quanto tempo falta pra gente viver assim, na internet? Deixa o like, comenta, tamo junto, compartilha. Tudo isso aí é nóis. Caralho, que pico. Olha a nossa cara. Olha, pra mim, eu peguei depressão. Eu quero estar no patamar dessa galera, o que que eu faço? Eu tô chocada, gente. Curte, comenta, compartilha. Se inscreve no canal, ativa o sineta e fala o que que vocês acharam. Tá todo mundo em choque, a gente precisa respirar. Corações pra vocês, ó. Pronto, isso aí que eu tenho pra dizer. Eu tô em choque. Oi. Quatro, cara. Oi.